Deixa eu te perguntar, Zé, uma curiosidade que eu sempre tive, e às vezes eu converso com você e nunca tive essa chance. Fórmula 1, por que não? Porque já fez Fórmula 1, você faz Interlagos? Faço Interlagos. E por que não correr o circuito Fórmula 1, não aparece uma chance? Você tem tesão na Fórmula 1 ou você gosta de coisas mais raras ou mais improváveis? Não, Fórmula 1 é Fórmula 1, né? É o topo, não tem como não ter tesão. Mas eu tenho mais tesão em outras coisas, né? Eu tenho mais tesão em corrida longa, eu gosto muito de fotografar. Por mim, se eu tivesse que escolher o que fazer na vida durante o ano, seria o IMSA e o WEC, e se tivesse tempo, WRC. Eu acho que isso seria o meu cronograma perfeito da vida. Se eu ganhasse na loteria, seria esses três campeonatos que eu ia intercalar. IMSA, WEC e WRC. Fórmula 1, tive a chance de fazer algumas etapas junto com o Esteban Gutierrez, quando ele estava na Haas. Fotografei, inclusive, o casamento do Esteban Gutierrez, meu amigão. A variar virou. Meu amigo pra caramba. E é difícil, cara. As coisas que vêm da Europa são muito mais com regras, né? Formatadas. É, e engessadas, né? Te engessa muita coisa. A Fórmula 1, o circo da Fórmula 1, quem já foi numa corrida sabe aquele lance da inacessibilidade que tem os pilotos e acessos negados e lugares proibidos e tudo mais. Que daí eu vou e faço uma Fórmula, uma IMSA nos Estados Unidos, que você fala, meu Deus, é um paraíso isso aqui. Você pode fazer o que você quiser, né? Respeitando várias regras e segurança principalmente, mas tirando isso, cara, você tá livre pra criar, sabe? Então, assim, tem o... Fórmula 1 é legal, ponto final. Mas tem outras corridas muito, muito melhores pra trabalhar, pra cobrir, pra criar... Você não sabe cobrir um Mônaco? Não, ah, sim, quero algumas corridas. Eu tenho uma foto específica que eu ainda vou fazer, que é a largada de Fórmula 1 na Oruge. Que é a segunda curva, né? Não é nem a primeira curva. Sabe aquela retinha curta, faz a curva e sai descendo. É, então, assim, e aquela foto aberta, sabe? Que tem os carros todos fazendo o desenho da pista. Aquela... É um negócio que eu tenho no meu imaginário desde quando eu iniciei. Então, assim, embora hoje... Eu já fui pra... Nunca fiz Fórmula 1 em SPA, mas já fiz outras coisas em SPA. Já conheço a pista. Fiz Euro... Euro Fórmula, fiz GT Open e tal. Eu já fotografei nessa curva, mas parece que é aquele negócio de preciso disso no meu portfólio, sabe? Fórmula 1 em Mônaco também quero fazer ainda. Mas já fiz Fórmula E, acho que 4 ou 5 edições da Fórmula E em Mônaco. Eu já fui pra Mônaco outras vezes, né? Fazer outras coisas. Mas tenho mais tesão de fotografar corridas longas. Tem mais tempo de criar e tal. E no Brasil, o Beto Issa, que é o chefe da fotografia, faz um pool de fotógrafos brasileiros. Então, eu sou... Eu faço parte da fotografia oficial do GP São Paulo já há alguns anos. Então, o GP Brasil, eu sempre estou presente como fotógrafo oficial do evento. Junto com o Beto Issa, que é o nosso chefe. Mesmo sendo esse evento de 3 dias, não te atrai tanto, assim, de levantar a mão e falar assim... Meu, vou correr esse circuito inteiro. Não. Não. Adoraria, talvez, pra fazer um cheque, sabe? É, pra ter um portfólio maior, enfim. É, mas não há necessidade. Eu acho que seria um negócio que, talvez, nem se eu ganhasse na loteria, eu iria fazer o circuito todo, sabe? Cara, o Imsa é maravilhoso, cara. É, pelo resultado que a gente vê nos seus... As corridas são mais legais. São longas, né? Os carros me atraem mais. Os protótipos, eu gosto de um modo geral, o protótipo mais do que Fórmula. GT mais do que Fórmula. O Imsa é mais dos Estados Unidos, né? É, tem uma só etapa, que foi agora, esse fim de semana, no Canadá, que o Felipe Fraga, que é a minha equipe, a Riley, ganhou na P3. Então, seremos campeões de novo. E por isso que eu digo que, provavelmente, eu volto a fazer emissão ano que vem, temporada completa, porque eles vão pra P2 e vão investir mais. Então, pode ser que eu faça de novo. Mas, óbvio, gostaria de fazer temporada 3 de Fórmula 1? Sim, cara. É o topo do topo, mas... Não choro por não fazer. Não choro por não fazer.